Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Estou aqui agora às 6h46 da manhã, guys. Começo do vídeo aqui, cara. Pausei o vídeo aqui no comecinho só pra mostrar pra vocês. Estou entregando brindes aqui, cara. Como todo dia, muitas entregas aí sendo feitas, beleza? Já estou entregando aqui. Tem muitas propostas que o pessoal está demorando muito pra aceitar, cara. Já vou mostrar pra vocês tudo que foi entregue ontem, ó. 14, 13, ó. Tudo isso aqui foi entregue todos esses dias aí, ó. Muitas propostas, cara. Muitas propostas mesmo. E, manos, vamos aceitar aqui, ó, tudo, ó. Eu estou com 30 trades pendentes. Pra quem sabe a Steam só pode ter 30, né, cara? Isso daqui tudo, ó, é de ontem da live. Ontem antes da live, na verdade. O pessoal não aceitou até agora, velho. E lembrando que eu deixo no máximo 48 horas. Se não aceitar, vai perder o brinde, tá? Porque tem muita gente demorando muito e se enrola as entregas, cara. Isso daqui é o que eu enviei agora de manhã, beleza? E lembrando, estou entregando por ordem aí. Tá enrolando um pouco por causa que o pessoal realmente demora muito pra aceitar. Eu tenho que esperar o pessoal aceitar todas as trades pra poder ficar enviando mais. É complicado, cara. E lembrando a vocês também os brindes especiais aí de agosto, cara. Eles são tirados sempre no final do mês, tá? Igual foi de julho, são tirados no final de julho, né, e agosto. Alguns vão ser entregues antes, porque eu já estou com alguns sobrando. Mas os que são mais caros, skins de 200, 300 reais, pra quem deposita muito, são sempre tirados dia 30 de agosto pra dia 1º de setembro, tá? E, claro, você que depositou muito aí, você pode entrar em contato comigo no Discord pra você estar escolhendo uma skin. Eu vou te falar o valor do seu brinde. E você pode estar escolhendo uma skin. Você também que depositou 50 dólares ali e tem um brinde de 30 reais, você também pode escolher a skin. Só entra em contato comigo, tá? Então é isso, guys. Basicamente isso. Acabei de aceitar aqui e enviar tudo aqui. E quem puder aceitar rápido aí, mano, pedir pros amigos aceitarem, eu agradeço. Pode utilizar lá, faz quantos formulários quiser. Lembrando que é brinde limitado, beleza? Então é isso. Eu sempre tô comprando brinde aqui, não tem limite. É nóis. Valeu, bora pro vídeo. Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês. Código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você ganha, além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais, garantido, fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí o começo dos vídeos sempre. Todo dia eu envio aí 60, 70 skins. E pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondido. São 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça. É só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar. Se achar, né? O primeiro é que achar no vídeo. Uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo. Você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar. Pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloque o CS Connect no nick e ganhe até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser um profit. Ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o nick. Além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%. Colocou 10 dólares, você ganha 15%. Colocou 1 dólar, você ganha 1,50%. É isso, guys. Bora pro vídeo. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estamos hoje mais um dia aqui na série Testando Caixas. E hoje a caixinha que a gente vai estar testando aqui no C5.net é a caixa do Meneirim, cara. Meneirim é uma caixinha que eu não trouxe esse teste ainda, cara. Então, sem muita enrolação, bora lá. Vamos abrir 150 dólares dela. A série Testando Caixas é basicamente eu pego uma caixa que vocês comentam ou eu escolho e eu abro um valor X, que hoje é 150 dólares, só dessa caixa aí. Uma, duas, três e quatro X. E vejo se ela tá dando profit, se ela tá com uma boa constante de drop aí pra gente, beleza? Vamos ver então se ela vem bastante skin vermelha, se tá dando profit, se não vem só skin azul de um centavo, tá ligado? Então vamos ver aí. Por enquanto, começamos no prejuízo aí, cara. Enquanto ela tá dando prejuízo, prejuízo aí grandinho, até 5 dólares. Verdeu um 3,95 na outra. E vamos indo aí. Tá vindo muito pau e aquerão, velho. Não compensa, velho. Tá, agora quase pagou, mas a gente perdeu ainda. Vamos abrir uma de 4x aqui. Bullet Queen. Bullet Queen é legal. Cortex também. A Bullet Queen dá quantos? 45, a Cortex 6, 2, 56. Tá bom, tá bom. Mais duas. Bom pra caramba, né? Dez vezes. Buzzkill. Buzzkill veio... 9, 10, 10 dólares. Beleza, começamos a ter um profit aqui agora. Começamos a ter um profit aqui agora. Interessante. Opa, Cortex. A Dizolate acho que era melhor, cara. Depende do estado dessa Cortex aqui. 17 dólares, não. A Dizol... A Toxic... A Cortex foi melhor, cara. Bem top, velho. Bem top mesmo. Dizolate Space. Teg9 Toxic. A Dizolate, ela... 8 dólares. É. Tá bom. Quase apagou. Mais uma Cortex. Uma pau. 6, 10. É, prejuízo. E vou abrir de uma em uma aqui agora. Até o final. Pra gente ver como que fica. Normalmente o pessoal, quando a caixa é 5 do ali. Que é uma carinha assim. Eles abrem uma só, né? Então vamos ver aí como que ela sairia se a gente abrindo de uma em uma. Ó, a primeira deria ruim. A gente teria tirado prejuízo de metade do valor. A segunda já teria pago, ó. A segunda já seria Profit. Uma Blue Laminate de... 7 dólares. Beleza. Profitzinho de 2 dólares. O Mute. É, prejuízo de novo. Mano. O que tá ferrando essa caixa é essa Tech N9 Top. Cops, cara. Essa é a pior skin dessa caixa. Ela e a Acheron. Se não tivesse essas duas skins aqui. Ela provavelmente pagaria bastante sempre, velho. Cortex. Você quer Profit? É, não. Não foi, cara. Veio uma Cortex 3. Eu nem sabia que existia Cortex desse valor. Outra Cortex. Será que paga agora? Não. 333. Deve ser veterano de guerra. É bem desgastado essas duas vezes. Podia ficar na K. Passou. Passou pra pau. Então é prejuízo. Tá, mano. Até agora. Então em 10 caixinhas abertas. Tá tendo mais prejuízo do que Profit. E o Profit não foi legal. Então. Prejuízo de novo. Eu acho que abrir de duas, três vezes é melhor, guys. De duas vezes a gente tem o bastante Profit. É, sem dúvida. Acho que de duas vezes é melhor. Opa. Veio uma Cassimove. Uma Alp e Pau. A Cassimove é legal, cara. 36 dólares. Beleza. Deu uma recuperada boa. E uma última rápida. Pau. Mano. Gastamos 148. E ganhamos 189. Profitamos. A gente ganhou uma Bullet Spin de 45. A Cassimove de 36 aqui, ó. Só nessas duas dá 80 doll. Mas esse daqui dá 90 já. Mas a Dizolente dá 100 doll. Só nesse daqui. Cara, é uma caixa interessante. Pode ser que eu dei bastante azar pra tirar bastante Alp e Pau, assim. E tal. Mas no final foi Profit. Então é uma caixa de 5. Recompensa a Brissim, velho. Recompensa o Brissim. É a maneirinha. É uma caixinha legal. Deu Profit de 40 dólares. Então tá. Profit é Profit, né, cara. É isso. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva aí. Até a próxima. E fui. Tamo junto. Um abraço a todos. Utilizem o código amigo.